Olá, meu nome é Cleiton Monte e esse é o nosso Análise em Foco, um espaço semanal para reflexão objetiva, clara e compreensível. Eu vou comentar hoje uma declaração que eu achei muito interessante e veio do prefeito de Maracanãú, Roberto Pessoa, do PSDB, uma figura importante da oposição ao governo do Estado. Roberto Pessoa disse que existe no Ceará uma fadiga de material, ou seja, que o grupo político que está no poder estaria desgastado, não conseguiria mais apresentar novas respostas para a população. A oposição aposta nesse discurso e ela aposta nessa fadiga de material, lembrando que os dois ciclos políticos mais longevos da política recente cearense também chegaram ao fim dentro dessa ideia de fadiga de material. Basta a gente lembrar do tempo dos coronéis, a política dos coronéis e da geração cambeba, ou seja, um grupo que passa muito tempo no poder e começa a adquirir uma série de vícios, de hábitos e não consegue renovar discursos políticos. A oposição aposta nesse discurso. Só que a gente tem alguns fatores que diferenciam o momento que a gente vive dos anteriores. Primeiro, diferente da época dos coronéis e do período Taço, a gente tem um governo muito bem avaliado e uma estratégia também por parte do governo, por parte do grupo político, porque a gente tem um grupo político dos irmãos Ferreira Gomes e os irmãos Ferreira Gomes, eles têm um desgaste político sim, principalmente Ciro, em algumas regiões do Ceará até uma certa rejeição, mas Camilo não tem. Então a grande ideia do grupo é centrar as forças, apostar no capital político do governador Camilo Santana. Não se sabe até que ponto ele consegue transferir, mas a ideia é, apostando no Camilo Santana, no seu poder político, no seu capital político, consiga fazer um nome para sucedê-lo, o nome do governo. Então esse embate vai ser muito importante nas eleições do ano que vem. O embate entre continuidade e mudança. Sabendo que não é apenas o desgaste que representa, que acarreta o fim de um governo. A gente tem também, claro, a gente tem que ter uma posição articulada. É isso também que a gente espera para o ano que vem. Então são fatores importantes para a gente pensar o cenário, a conjuntura política cearense. Ok? Esse foi o nosso análise em foco de hoje. Vejo você na próxima semana. Grande abraço!